A Operação Atalá é para apurar crimes de exploração sexual contra a criança e o adolescente por meio da internet. Estão sendo cumpridos 60 mandados de busca e apreensão em todo o país, em estados como Alagoas, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e também em Goiás e outros. Só em Goiás foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão, sendo 2 em Goiânia, 1 em Aparecida de Goiânia e o outro em Goianésia. Até então nenhuma pessoa foi presa, às 8h30 da manhã já chegaram agentes da Polícia Federal aqui na sede, trazendo materiais que foram apreendidos no Estado. Os crimes investigados consistem no armazenamento e divulgação internacional pela internet de imagens e vídeos de pornografia infantil. Ao mesmo tempo, a Polícia Civil do Estado está dando apoio a uma outra operação que também protege a criança e o adolescente neste sentido, a Operação Luz na Infância 3. Essa operação é encabeçada pela Polícia Civil do Distrito Federal e também o Ministério da Segurança Pública. As ações dos policiais estão sendo realizadas no Brasil e na Argentina e envolve cerca de mil policiais em toda a operação. O objetivo é o mesmo, tirar de circulação imagens e vídeos que exploram sexualmente a criança e o adolescente. O alvo da polícia aqui em Goiás é na cidade de Campos Belos, cidade do interior, que fica a 600 quilômetros de Goiânia.